O ator Murilo Rosa está de luto neste domingo, isso porque ele teve uma triste perda, que acabou comovendo os fãs do ator. Mas antes de continuar a informação, se você é novo no canal, se inscreva e deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho. O artista usou as redes sociais para dividir uma triste notícia com seus seguidores, isso porque ele teve uma triste perda em sua família. Trata-se da morte de seu pai, o Darry Rosa, o ator compartilhou uma sequência de cliques com o pai e prestou uma comovente homenagem para ele. Eu não estou preparado para perder você, eu morria de medo desse momento chegar, e ele chega né, é muito duro, estranho, bruto. Mas esse momento chegou e você está nos braços do amor da sua vida, de sua Maria, da sua senhora, de Nossa Senhora. Começou o ator na legenda, eu não perderia você nunca, você estará comigo para sempre, você é o melhor pai do mundo. E que benção, ter sido educado e criado por você, que alegria minha, conviver com alguém tão carismático, tão bondoso, tão figura e tão especial, que parceria exemplar nós temos. Quantas celebrações tivemos juntos pai, que único, um exemplo, de como tem que ser um pai e um filho, completou o ator, lamentando a morte do pai. A causa da morte de o Darry Rosa, que era advogado, não foi revelada. Artistas como Fernanda Rodrigues, Nicolas Prats, Zélia Dunca e Marcelo Cerrado registraram apoio ao ator.